Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora vou mostrar pra você um jeito diferente de afinar a sua guitarra, é a afinação drop e ré. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é essa afinação, qual o som de cada corda, vou comentar as principais diferenças dela para a afinação padrão, vou falar sobre os calibres de cordas mais indicados para essa afinação e também vou te mostrar alguns artistas e músicas que usam essa afinação, para que possa servir de ponto de partida para você começar a estudar a afinação e construir seu repertório em cima dela, vamos lá? Se comparada com a afinação padrão, a drop e ré muda apenas uma corda, é a sexta corda que vai ser afinada em ré abaixo do mi padrão, as outras cinco cordas permanecem com a mesma afinação. Então quando você estiver usando a afinação drop e ré e comparando-a com a afinação padrão, você sempre terá que ter a maior atenção na sexta corda. Tanto quando for tocar em um acorde ou em uma sequência de notas, para compensar essa diferença de afinação, as notas da sexta corda devem ser deslocadas duas casas para frente. Uma corda de mi maior, por exemplo, a sexta corda era uma nota mi. Se estivéssemos na afinação padrão, teríamos que deixá-la solta. Não é isso? E a digitação seria essa aqui, correto? Porém, como nós estamos com a sexta corda afinada em ré, ou seja, um tom abaixo do padrão, nós temos que tirar essa diferença de afinação apertando aqui, na segunda casa da sexta corda. E aí eu vou ter também que mudar a digitação dos outros dedos, para que eu consiga o acorde de mi mais essa nota aqui, que vai ser o mi grave. Isso é o caso de um acorde que muda pouco. A gente apenas vai ter que mudar uma nota aqui para compensar a diferença de afinação. Mas agora, vamos falar do acorde de sol maior. Se fosse na afinação padrão, ele seria montado assim, correto? Só que para conseguir a nota sol no baixo, eu tenho que apertar na quinta casa da sexta corda. Antes, ela era apertada na terceira, não era isso? Agora nós temos que apertar na quinta casa da sexta corda. E para conseguir as outras notas, tanto a nota si, que é a terça, quanto a nota ré, que é a quinta, eu tenho que posicionar esses outros dois dedos aqui. E aí o acorde vira isso. Tocando na tônica, no baixo. Na terça, na terceira corda. E na quinta, na quarta corda. E também na segunda corda. Beleza? Nos power chords, aqueles que são feitos usando a sexta corda, tem esse shape aqui. Não é isso? Só que para tirar essa diferença de afinação também aqui, eu tenho que trazer essa nota duas casas à frente. Ou seja, todas as notas aqui vão ficar sendo tocadas na quinta casa. E aí você sabe, né? Cordas diferentes na mesma casa, pestana. Isso é o que você tem que prestar atenção quando for tocar um acorde, mudando essa afinação. Mas de fato, a atenção tem que ser redobrada ainda quando for fazer uma sequência de notas. Exemplo, eu vou tocar aqui agora a escala de A menor, de forma descendente. Começando aqui na quarta corda. Quando chegar na sexta corda, você vai ter que reparar que eu vou ter que andar com a mão para frente para poder tirar a diferença da afinação. Fica assim, ó. A nota que a gente antes tocava na quinta casa, agora vamos tocar na sétima. A nota que a gente tocava antes na sétima casa, que era o Si, agora a gente vai ter que tocar na nona casa. E a nota que a gente tocava na oitava casa, que é a nota dó, nós vamos ter que tocar agora na décima casa para conseguir o som. Para tocar nessa afinação, não existem muitas exigências com relação ao calibre das cordas. Uma corda 0.9 já aguenta segurar a afinação bem, sem parecer muito molenga. Ideal mesmo, talvez, seria pensar em cordoamento híbrido, com as primas em 0.9 e os bordões em 0.10. Daí pra frente, cordas de calibre maior têm um som melhor ainda. E pra ajudar no seu estudo e pesquisa sobre a sonoridade dessa afinação, existem algumas bandas como Paramore, Rage Against the Machine, Avation Sevenfold, Velvet Revolver, entre várias outras que utilizam bastante essa afinação em seu repertório. Aqui no Cifra Club mesmo, você encontra várias videoaulas de músicas que têm essa afinação, desde coisas fáceis até coisas difíceis, como por exemplo, a música Na Sua Estante da Pitch, And It Fun e Misery Business, do Paramore, Killing the Name, do Rage Against the Machine, Sighs the Day e Nightmare, do Avation Sevenfold, entre várias outras. É só você pesquisar. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abração, bons estudos e até a próxima. Um abração, bom 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 Legenda Adriana Zanotto